Fala galera, beleza? Bora começar então o capítulo 9, a gente vai falar aí da correção da reprodução sexuada, fecundação e desenvolvimento, beleza? Então bora lá, leia as informações a seguir, classifique como verdadeiro ou falso e corrija as que são falsas, né? A fecundação ocorre quando os gametas se fundem gerando o zigoto, estaria correto isso galera? Bora lá, corretíssimo! Letra b, isogamia, tá? Se refere a situação em que os gametas têm forma e comportamentos iguais, também é verdadeiro galera. Letra c, na oogamia, os gametas têm formas distintas, mas comportamentos semelhantes, tá? Aqui galera, a gente já coloca como falso, porque a oogamia, os gametas têm tantas formas quanto comportamentos diferentes, tá bom? Então a forma dele e também o comportamento é bem diferente. A heterogamia, né? É a situação em que os gametas são iguais na forma, mas diferente no comportamento. Realmente tá errado, né? A heterogamia se refere aos gametas diferentes em forma e iguais em comportamento. E é verdadeiro quando eu digo quando um exemplo de oogamia são os gametas da espécie humana. Número 2, né? Leia as acertativas a seguir e depois assinare a alternativa correta. Das afirmativas apresentadas, refere-se a fecundação interna. A tendência ao cuidado parental, tá correto? Posso estar também colocando como correto, tá? A grande probabilidade de fecundação, também, beleza? A maior tendência de fecundar é pela fecundação interna, beleza? Alta taxa de produção de prole. Na fecundação interna, a gente não tem isso, tá? A gente não tem uma grande produção de prole, né? A produção de filhotes, não tem como, tá? E 4, tendência maior à predação dos gametas. Também não, tá? A preservação dos gametas são bem grandes. Então, ali eu posso considerar como certa somente A1 e A2, beleza? Bora lá. Número 3. Observe a tirinha abaixo e responda as perguntas. A fêmea está chegando. Ela prefere os rapazes meio tímidos, né? Então, aqui temos um exemplo dos animaizinhos aqui, tá? E vamos lá na pergunta. Com base no texto e nos conhecimentos adquiridos, indique quais aspectos de reprodução sexuada pode ser percebido na tirinha e demonstre como eles se refletem nos pavões, tá? Então, galera, vamos lá na resposta mais bonitinha. A gente é possível perceber que os pavões utilizam o dimorfismo sexual, ou seja, a diferença do sexo masculino e do feminino, tá? As características do macho e da fêmea são bem diferentes entre eles, tá bom? Quanto ao ritual de acasalamento que envolve a exposição da referida plumagem, beleza? Então, a gente faz esse ritual de acasalamento através do dimorfismo sexual, que é o macho tem uma característica específica, tá? Que é onde tem esse rabo cheio de cores e a fêmea já não tem, beleza? Já não tem esse padrão do macho. Número 4, tá? Leia a matéria a seguir e depois responda ao que se pede, tá? Então, tem esse textinho aí. A gente tem que ler esse textinho. Tio Pedro não vai ler e a gente vai continuar seguindo, tá? Porque o canto é importante para a reprodução das aves. Como esse fator tem contribuído para o isolamento reprodutivo dos tentilhões de Darwin, quer dizer. Então, por que esse canto é importante para a reprodução das aves? Vamos já no número 4, tá? O canto das aves faz parte do ritual de acasalamento, como se fosse lá do pavão com o rabo, tá bom? Isto é, ritos particulares de cada espécie para encontrar um parceiro a fim de reproduzirem. Rituais de acasalamento, quando incompatíveis, impedem que o acasalamento entre os indivíduos aconteça, pois não ocorre devido à atração, levando ao isolamento reprodutivo, tá bom? Então, se não tem o canto, não tem como atrair o sexo oposto. Número 5. Observe as características da ilustração ao lado. Plantas com flores hermafroditas podem apresentar diferentes estratégias reprodutivas. A polinização cruzada e a autopolinização de acordo com a figura. Qual dessas estratégias seria favorecida e explique por quê? Então, a gente viu aí que a gente tem um vídeo aí que o tio Pedro fez de anatomia dessa plantinha. Vocês recordam? Então, a gente viu ali a parte do masculino, a parte do feminino, né? Então, a gente viu aqui, ó, o estigma, ovário e óvulo, né? São as partes femininas, né? E a parte masculina, a gente tem aqui o filete e as antera. Desculpa, o estilete aqui também faz parte, tá? Então, tem o filete e a antera, que é a do masculino, tá? Respostazinha bonitinha aqui. De acordo com a ilustração, a estratégia reprodutiva favorecida seria a autopolinização, tá? Pois o estigma, a estrutura feminina, está associado abaixo das anteras, né? Que são a estrutura masculina. Então, vamos lá. O estigma está aqui, ó, tá vendo? Ele está bem abaixo das anteras, tá? Que é a parte do masculino. Então, a autopolinização seria muito melhor, porque bate um vento aqui, o pólen vai entrar no estigma, vai descer pelo estilete, vai chegar no ovário, vai encontrar o óvulo, né? E aí, forma a fecundação, tá bom? Então, temos aí, bonitinho. Então, quem favorecida seria a autopolinização, porque o estigma está abaixo das anteras, tá? Número 6. Leia o texto a seguir e depois responda o que se pede. Durante o acasalamento... E o textinho que o tio Pedro não vai ler. O texto descreve o processo reprodutivo de minhocas. De acordo com o descrito, as minhocas são animais monóico ou dioico. Explique por quê, tá? Então, as minhocasinhas lá, que a gente conhece, elas são consideradas monóicas. Ou seja, hermafroditas, dessa forma, possuem os dois sexos, masculino e feminino. Tá bom? Isso quer dizer que eles podem se autofecundar? Não. Beleza? Eles podem fazer uma fecundação cruzada. Beleza? Número 7. Sobre as espécies humanas... É, humana, quer dizer, pode-se afirmar que somos seres monóico? Não. A gente pode ser considerado como dioico, beleza? Por quê? A gente faz a fecundação interna, né? Somos... Temos viviparidade, né? E gametas com oogamia, tá? Então, temos aí essas características, que nós somos dioicos, tá? A gente não faz fecundação externa, e sim interna, tá? Viviparidade, porque as mulheres carregam, na verdade, o bebê dentro do corpo, né? Dentro do ventre. Oito. Leia as acertativas a seguir e classifique como verdadeiro ou falso. Em seguida, reescreva as falsas de modo com que se torne incorreto. Plantas que apresentam flores hermafroditas em um mesmo indivíduo, são exemplos de plantas dioicas. Posso considerar isso como verdadeiro, tá? É falso, porque as plantas com flores hermafroditas, em um único indivíduo, são, na verdade, monóicas, tá bom? Então, temos aqui, então, a oogamia é comum em animais com fecundação interna, na qual, geralmente, um gameta é móvel e o outro é imóvel. Verdadeiro, tá? Por serem animais que realizam fecundação externa, os gametas dos peixes e sapos costumam apresentar heterogamia. Também está correta, tá? Letra D. Espécies monóicas costumam apresentar dimorfismo sexual, pelo qual se desfinguem os machos e as fêmeas. Mas, incorreto, galera, tá? Por quê? Tá bom? Temos aqui, as espécies monóicas possuem dois sexos no mesmo indivíduo, razões pela qual é um sentido, é sem sentido a existência de um dimorfismo sexual. Apenas espécies dioicas, né, que somos nós, seres humanos, os leões, enfim, todos eles são espécies dioicas, porque tem como diferencial o macho e a fêmea, beleza? E verdadeiro também, quando eu falo que os animais vivíparos costumam apresentar fecundação interna. Um exemplo, os seres humanos. Outro exemplo, leões, tá bom? Vamos continuar. Nove. Analise as tirinhas abaixo, tá? Achou algum néctar para a gente beber? Só tem folha. Festa infantil é um saco, tá? Então, tem todo mundo ali, as criancinhas todas ali brincando, tá? A tirinha faz referência a um tipo de desenvolvimento. Que tipo de desenvolvimento seria esse, tá? Um desenvolvimento direto ou um desenvolvimento indireto? E aí, galera? Eu posso considerar, então, isso daqui como um desenvolvimento indireto, tá? Em que ocorre a metamorfose ao longo da vida dos animais. Lembrando que aqui, a gente está vendo aqui, provavelmente, algumas borboletas, né? No caso. Então, vocês verificam aqui que elas são larvinhas, tá? Então, desenvolvimento indireto. Número 10. Observe a imagem a seguir e responda o questionamento, tá? Então, temos aqui um ciclo de vida de um parasito, tá? E a imagem apresenta o ciclo de vida da tênia, tá? Também conhecida como solitária. É um dos poucos animais conhecidos capazes de realizar a autofecundação. Tendo em vista em que, nesse caso, os descendentes são oriundos de um único indivíduo. Ainda é possível considerar-se como uma forma de reprodução sexuada. Além disso, o desenvolvimento da tênia é direto ou indireto? Vamos lá na resposta bonitinha. A classificação da reprodução sexuada não leva em consideração a quantidade de indivíduos. Isto é, não é necessário dois indivíduos com sexos diferentes, sendo relevante apenas se ocorrer a fusão de gametas masculinas e feminino. Assim, a reprodução da tênia é sexuada. Ademais, as tênias apresentam desenvolvimento indireto, pois ocorre a metamorfose, tá bom? Então, aqui ó, vem dos ovinhos, os ovinhos ele cresce no meio ambiente, a vaquinha come, tá? Esses ovos são eclodidos aqui dentro, né, da vaca, tá? Nesse momento que são eclodidos aqui na vaca, né, eles crescem e a gente, porventura, quando a gente não esquenta a comida corretamente, esses ovos ainda vão estar lá, tá? Ainda por eclodir e a gente vai comer essa carne e vai começar a crescer essa tênia, né, dentro do nosso estômago. O nosso estômago não, dentro do nosso intestino, tá bom? E elas ficam do tamanho enorme e fica horroroso, tá bom? Bom, galera, a nossa aula foi até aqui. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer dúvida, vocês podem enviar pra mim que eu vou estar tirando a dúvida de vocês, tá bom? E até a próxima, galera!